Juntos e Renovados, este foi o tema da live solidária promovida pelo Grupo Bom Pastor com o show da cantora gospel Aline Barros. O evento para poucos convidados aconteceu nesta sexta-feira na Fazenda Quilombo, em Limeira e foi transmitido simultaneamente no Facebook e no YouTube do Grupo Bom Pastor. A apresentação ficou por conta do jornalista e apresentador da Record TV, Geraldo Luiz. Conhecida não só no meio evangélico, mas em todo o Brasil por suas canções que falam de fé e esperança, Aline Barros entoou seus grandes sucessos e emocionou o público presente e com certeza quem acompanhou a live de casa. Além da mensagem de fé e esperança, a live promoveu também a solidariedade, arrecadando doações para sete entidades de Limeira, Campinas, Jundiaí, Poços de Caldas e São Paulo. O presidente do Grupo Bom Pastor ressaltou que o evento teve o objetivo de unir a solidariedade ao momento de fé e união neste Natal. Estamos vivendo um ano completamente atípico, um ano triste com essa pandemia, um ano de incertezas e a live justamente é para levar aos lares, às famílias, mais esperança, mais fé, principalmente Deus. É isso que a humanidade precisa hoje. Aline Barros falou sobre como a música e a fé podem ajudar a superar os momentos difíceis e ter esperança em um futuro melhor. A gente precisa agora abrir a nossa boca com tudo que a gente pode e levar essa mensagem de esperança, de fé, de Jesus, do amor desse Deus para milhares de famílias. É o que motiva a gente todos os dias, né? Ver pessoas sendo transformadas, pessoas deixando de viver debaixo do medo, da depressão e se levantar e se erguer para um tempo novo. Então essa é a nossa palavra liberada aí para todo mundo, a palavra da verdade, gente, que liberta. Ela também falou sobre solidariedade e amor ao próximo. Amar as pessoas é um mandamento. Você ajudar, você estender a sua mão, você fazer valer a palavra de Deus com ações, com atitudes, é muito importante, em todos os sentidos. Então que a gente continue sendo assim, essa pessoa que se preocupa com o nosso próximo, aquela pessoa que está conectada com Deus, mas não somente com o Senhor, nesse relacionamento vertical, mas também olhando para as pessoas que estão à nossa volta. Geraldo Luiz também destacou a importância de falar sobre amor e solidariedade neste momento. Limeirense, ele ressaltou também a alegria de apresentar a live em sua cidade. É uma felicidade falar com uma família que eu conheço, que é a família de Limeira, que é a família educadora. Muito feliz de ter voltado aqui para essa cidade que tanto me abraçou, que tanto me deu, que tanto eu aprendi, numa noite tão especial, numa noite tão importante, numa noite de tamanha reflexão. Não foi só uma live, não foi apenas o show gospel de uma grande cantora, da Aline Barros, mas foi um encontro, sabe? Que é exatamente o que as pessoas hoje estão precisando. Esse encontro consigo mesmo, essa reflexão. E além do show, a live contou ainda com a participação do chefe de cozinha, Dalton Rangel, que durante o evento preparou uma deliciosa receita de Natal bem brasileira. Foi uma noite muito especial, uma noite onde a gente emanou muito amor, através da música, através do Geraldo, que tem o talento, tem o dom de emanar amor através da palavra. E a comida também veio através disso, veio para mostrar que na comida a gente consegue mostrar um gesto de amor muito grande. E foi esse clima de celebração e alegria que marcou o evento. E a esperança é que em 2021 estejamos assim, juntos e renovados. Que seja um final de ano diferente de todos os outros na sua casa. Já vai ser diferente, né? Pelas circunstâncias. Mas que seja diferente aí dentro da sua casa. Que você possa aproveitar essa oportunidade com a sua família reunida e agradecer a Deus, compartilhar as experiências que você teve durante esse ano, o que Deus fez, o milagre que aconteceu, uma provisão. Então, continue crendo, confiando e saiba que o seu futuro está garantido nas mãos de Jesus. Legenda Adriana Zanotto